Os spits do Pet Club são muito pequenininhos. É um focinho curtinho, com uma carinha de ursinho. Animais com menos de 20 centímetros, pesando muito pouco. São filhotes e cães muito bem educados, todos no ambiente indoor, dentro de casa. Queridos amigos, muito bonzinhos. Envie-nos no WhatsApp 993-86-8744. Muito obrigado. Obrigado.